Esse é o Davi, um cara legal, que gosta de ler e luta para proteger as florestas do planeta. Nosso amigo, que é um ativista radical, parece que está com alguns problemas. É que daqui a três horas tem uma passeata. E o chefe da ONG onde eu trabalho me mandou imprimir 300 folhetos das maridacas cantadoras e ainda fazer várias cópias e escanear diversos documentos. Só que hoje é domingo e está tudo fechado. Ele me deu esse tal de pendrive e um cartão de memória e disse que é para eu me virar. E eu nem sei para o que servem esses trecos. Bem, amigos, isto vai ser divertido. O nosso camarada é avesso a qualquer tipo de tecnologia e nem desconfia que esse bonito objeto atrás dele é uma multifuncional. Uma HP Envy D410, que não precisa estar conectada a um computador para funcionar. Mas apesar dela ser bastante moderna, o Davi é ultrapassado. Ou seja, não sabemos o que pode acontecer. Muito bem, que progresso. Finalmente ele descobriu que isso não é um objeto de decoração. Agora, imprime logo os seus folhetos. Davi, copia o que tem de copiar e escaneie o que é para escanear. Porque o tempo está passando e a passear até logo mais. Calma, Davi. Não se afobe. Essa impressora é relativamente rápida e pode imprimir 14 páginas por minuto. Apesar da HP ter prometido que seriam 22. Além disso, a bandeja suporta apenas 80 páginas. Não aperta esse botão. Não! Eu disse pra você ter calma. Fica aí desperdiçando papel. Ai, ai. Coisa estranha pra um ecologista, não? Que maravilha! Se ele conseguir editar a posição do documento e ajustar a cor. Já vai ser um adianto. Além disso, essa multifuncional tem conexão Wi-Fi, que permite a impressão de fotos e documentos que ficam armazenados na nuvem e podem ser acessados via aplicativos web instalados na impressora. Muito bem! É só fazer as suas 300 cópias. Não, Davi, não precisa imprimir. Manda copiar, é mais rápido. Ela copia 18 páginas por minuto, coloridas. Davi, Davi, já está na hora da passeata. Seu chefe está esperando. Os panfletos da Maritaca estão aí. Davi, você tem que ir. Não carrega, ela é pesada. Pra onde você vai levar essa HP, Davi? Bem, meus amigos, esse era o Davi. Um cara legal, que gosta de ler e luta para proteger as florestas. E agora, parece ter se encantado com as tecnologias. E essas são as Maritacas Cantadoras de Cambuí. Pra ser sincero, eu nunca ouvi falar delas.